Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Copa do Mundo da FI de 2023 valendo 3 vagas pro torneio de candidatos ao circuito mundial. E aqui a gente tem Fabiano Caruana. Enquanto a gente aguarda, hoje é o terceiro dia da segunda rodada, que são os desempates. Então aqueles jogadores que ficou 1x1 ali o match estão jogando agora os desempates e tudo mais. E por enquanto a gente vai olhar o highlight aqui da segunda rodada, Fabiano Caruana jogando contra o McDishville, que é um grande mestre muito forte aí da Geórgia. E vamos dar uma olhada então nessa partida aqui, que é um estilo único aqui do Caruana. Caruana é aquele jogador que o Magnus Carlsen não conseguiu vencer no campeonato mundial. Depois de 12 rodadas foi empate, atrás de empate, atrás de empate. Toda vez que ele jogava a partida pensada era um empate. Foi assim por 12 partidas seguidas. Carlsen não conseguiu vencer Caruana nas partidas pensadas no Mundial. Isso é um feito e tanto pro Caruana, né? Olha só, né? Ele que também já teve um dos maiores ratings da história e tudo mais. É um grande jogador, continua em grande fase. E vamos dar uma olhada, o McDishville abre aqui com o peão-dama. Cavalinho F6 jogado pelo Caruana. Temos aqui o sistema aluno, um bispo F4 jogado D5. Cavalinho F3, temos E6. E depois de E3, o Caruana imediatamente ataca o centro aqui, faz o lance C5. Temos cavalo de bem em D2, desenvolvendo o cavalo. Cavalo C6 pelo Caruana. C3 trazendo a proteção pro peão central. Temos trocas no centro, captura com o peão de E. E aqui, cavalo H5 jogado pelo Caruana. Bispo atacado vem pra casa de E3. E aqui, bispo D6, completando o desenvolvimento, preparando pra fazer o rock. Cavalo E5 foi jogado agora pelo McDishville, abrindo um ataque aqui pra cima do cavalo do Caruana. O Caruana volta o cavalo pra casa de F6. E aqui, esse cavalo tem só uma proteção por enquanto. F4 traz a próxima proteção. E o Caruana segue com o dama B6, sempre desenvolvendo uma peça, sempre trazendo uma ameaça. Dama B3 propõe trocas. E aqui, o Caruana faz o lance fino e faz ao toque, hein? Vejam que o Caruana é uma máquina, é uma enciclopédia de abertura. É uma enciclopédia ambulante o Fabiano Caruana. Ele uma vez foi entrevistado a repórter, acho que aquela indiana lá, a Tânia Sachdev, perguntou pra ele quantas aberturas ele sabia de cor, assim, e tudo mais. Ele falou, acho que alguns milhares, né? De variantes e tudo mais. Ela deu risada assim, ah, isso é modo de dizer. Não, não. Tipo milhares mesmo, né? Então, é uma enciclopédia ambulante o Fabiano Caruana. A partida segue com qual que é o lance aqui da posição? Vamos ver, né? O cara tem que ter estudado isso daqui pra fazer o próximo lance. Cavalo G8, né? Então, aqui não é um lance natural, né? Você fala assim, hum, deixa eu bater o olho aqui nessa posição. Ah, aqui naturalmente o cavalo G8 é o lance, é o melhor lance, né? E de fato é, segundo os computadores, com a ideia de trazer o cavalo via F5 e também sair da frente do peão de F6. Depois que ele faz, depois que a gente explica, até faz sentido, né? Mas, de cara, assim, é difícil de encontrar. Bispo D3 foi jogado, o cavalo H6 pelo Caruana, temos trocas, dama por B6, ixi, e agora? Dobrou os peões aí do Caruana. A partida segue com G3 e agora F6 expulsando o cavalo daí. O cavalo de E volta pra F3 e aqui bispo D7. Segue o desenvolvimento, Caruana, não gastou quase tempo até agora. A3 foi jogado, Rock, Grande Rock, temos Rocks em alas opostas e aqui cavalo A5. O Caruana vai fazer do Limão uma limonada. Tá vendo esses dois peões aqui? Olha a importância deles daqui a pouco. Cavalo E1 foi jogado manobrando B5 e aquele peão dobrado que tava feio, de repente deu suporte aqui pro cavalo em C4. Caruana sabe das coisas. Você não vai querer jogar um B3 e enfraquecer o peão de A3. Portanto, vai ter que segurar, vai ter que aguentar isso aí. Cavalo C2 foi jogado, o cavalo vem pra C4 e aqui ele vai ficar. B3, mais uma vez, tem uma pressão enorme aqui em A3. Não dá pra tentar nada disso. Portanto, segue o jogo torre de H em 1, trazendo mais uma proteção aqui para o bispo. Bispo E8 foi jogado pelo Caruana. Mais um lance que exclama. O cara vê tudo, sabe de tudo. Vai manobrando o bispo aqui pro outro lado. Cavalo B3. Caruana segue aqui com B6. Lembra dos peões dobrados? Portanto, olha agora o papel fundamental que eles estão tendo aqui. Esse peão aqui garantindo que nenhuma peça vai pra casa de C5. E esse peão garantindo o posto avançado aqui do cavalo. Que maravilha! Bispo G1 foi jogado agora aqui pelo McDashville. Bispo F7 pelo Caruana traz a proteção pro peão que tava atacado. E agora Rei B1 foi jogado. E o Caruana faz o que? Traz a proteção aqui. Torre de F em 8. Dá liberdade pro bispo poder jogar. Cavalo C1. E aqui o cavalo vem pra casa de F5. Caruana não se preocupa em dobrar mais peões. A partida segue com bispo F2. E agora bispo F8 jogado pelo Caruana dando a casa de D6 pro cavalo. Que que são lances difíceis, né? O Caruana, ele lembra muito Karpov, né? O estilo do Karpov. Bispo F8 aqui no meio do nada. A partida segue com bispo toma. E agora peão toma. Caruana tem aqui uma estrutura de peões não muito invejável. Mas nessa posição, nessa partida, essa estrutura faz sentido. A partida segue com cavalo B3. E agora a Caruana segue com G5 estourando tudo na outra ala. Não é lá onde tá o rei dele, mas ele tá estourando tudo aí. Cavalo E3 foi jogado e aqui já é difícil. Talvez o melhor fosse que começar a trocar tudo aqui. Troca a torre, põe a torre na coluna E. Tenta trocar tudo. Talvez fosse a melhor abordagem aqui pras brancas. Seguiu com o cavalo E3 e agora a Caruana vai pra cima. Bispo H5. Torre atacada vai pra casa de C1 em segurança. Bispo F3. Caruana vai jogando o estilo Karpov mesmo. Bispo F3 é muito Karpov, né? Lances assim de esmagamento, criando... Caruana vai criando um zugzwang. Aquela situação onde as brancas vão ficando sem lance. É... Seguimos com o cavalo por C4, B por C4. Já desdobrou aquele peão. Cavalo vem pra D2. Bispo atacado. Bispo E2. Vai fazendo uma masterpiece aqui, Fabiano Caruana. Bispo E2. Lembra muito também os temas do Karpov, né? Estilo bem posicional mesmo. Vai deixando o adversário sem lance. O adversário já não tem mais o que fazer. O McDashville segue aqui com o cavalo em F1. Temos agora G por F4. A famosa formação espinha de peixe, ó. Peões triplicados. Rafa tem esse nome mesmo? Não. Mas poderia ter. A partida seguiu com G por F4 e agora Bispo D6 aqui pelo Fabiano Caruana. Vai sobrecarregando o adversário. Bispo G3 foi jogado. E agora mais um lance Karpov. Reif7 exclama. O cara sabe tudo de xadrez. Inacreditável. Reif7. E agora o Caruana com isso vai preparando aqui ataques na coluna G, né? Ele tira o rei ali da coluna aberta. Traz o rei aqui pra uma casa onde o peão tá protegido já porque ele quer jogar um H5 e H4. Eliminar a defesa do peão de F4 pra desmoronar a posição e o rei já vai tá protegendo em F6. Reif7 jogado pelo Caruana. Cavalo D2. O jogador de branca já não tem mais o que fazer. B5 é aquele lance de dominação. Lance de dominação. Rei A2 foi jogado. A gente já viu o desespero aqui do McDashville. E aqui sim o Caruana parte pro seu H5 e H4. Cavalo B1 foi jogado. Que outro lance restou? H4 chegou. Bispo toma. Cai o peão de F4. Torre C2 foi jogado. Bispo D3 ataca a torre, meus amigos. E nessa posição, o McDashville abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais. É muito bonito quando abandona e o material tá igual e poderia jogar mais uns 30 lances aqui, né? E é bonito de ver que assim, realmente acabou aqui. Não tem mais o que fazer. O ataque aqui na coluna H é fenomenal. O cavalo não tem mais como jogar. Aqui as duas torres estão atacadas, mas assim, dá pra salvar aqui essa torre. Ela ainda tem a possibilidade de jogar em G2, por exemplo. Essa torre aqui tá protegida. Só sobrou a casa de G2, inclusive, né? Aqui não pode, aqui não pode. Aqui também não pode, porque bloqueia a defesa da torre. Só sobrou a casa de G2. Então, uma possível continuação, ó, pra gente ficar assim, entender um pouquinho melhor por que que abandonou é porque daqui a 30 lances, olha o que acontece. Rafa, ele viu 30 lances à frente pra abandonar? Não, ele viu que ele já não tem mais o que jogar, né? Mas o que que aconteceria aqui? Poderia até trocar aqui na coluna E, traz a outra torre pro jogo. Bispo D2, por exemplo, propondo trocas. Não troca mais, deixa aqui o adversário restrito, pressão no peão de H. H3 tentando salvar o peão, torre H8, por exemplo. Aqui já não dá mais pra salvar esse peão, né? O bispo aqui é muito forte. Poderia jogar aqui um torre F2 pra tentar trocar o bispo de casas escuras. Cai o peão de H. Consegue trocar um pouquinho de peça. O cavalo não consegue jogar, né? Então, assim, poderia seguir nessa ainda, com muito esmagamento ainda, né? Brancas começam a ter que entregar peão pra ganhar um pouquinho mais de liberdade pro cavalo poder escapar. Mas não dá tempo aqui, né? Porque as pretas vão usar agora o peão passado aí, disparar o peão passado. E aqui, por mais que pareça que as brancas conseguem soltar o jogo, no final das contas, as pretas têm uma vantagem muito grande aqui e, com certeza, já uma vantagem vencedora, né? Ô, Rafa, mas ele viu tudo isso pra abandonar? Ele não viu tudo isso, mas ele viu que não dá mais, né? A única coisa que ele abandonou realmente porque não dá mais. Galera, esse é o Fabiano Caruana. Ele passa também, claro, aí pra próxima fase. Ele acabou vencendo o McTash. Ele na outra partida, se não me engano, eles empataram. E, com isso, o Caruana garante aí vencer o match e vai pra sequência, né? A gente segue cobrindo aí partidas da Copa do Mundo 2023. Postem aí nos comentários alguma partida especial que vocês queiram assistir também que rolou aí na Copa pra gente fazer aqui o vídeo, tá bom? Deixem as suas sugestões. É isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!